Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o TioSan e é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, se inscreve aí no canal, pô. A gente tá quase chegando a 500 mil inscritos e vocês se inscrevendo vai me ajudar demais. Dito isso, vamo lá. Pra ser sincero, eu acabei de acordar e eu tô com baita sono, só que isso daqui é um baita tema de vídeo onde eu sei que vai pegar view. Então eu vou fazer isso aqui porque eu tenho algumas coisinhas pra falar que eu acho que são bem importantes. Assim que eu acordei, eu peguei meu celular pra ver o que tava acontecendo mundo afora. Daí eu abri o Twitter e boom, todo mundo que eu conheço tava falando sobre o Cellbit e também os trending topics estavam explodindo. Literalmente, só tinha Cellbit e Tetris. Daí eu fiquei tipo, what the fuck? Mas que merda tá acontecendo dessa vez? Até porque sempre quando eu vejo o Cellbit no Twitter, é porque tão falando do jogo dele ou por conta do RPG. E eu achei que era algo desse tipo. E, é, o motivo dessa vez não foi o que eu pensei. O cara perdeu no Tetris e ficou triste. Vai tomar no teu quanto? Não quero meu chat não, mano. Vai embora, tá banido. O cara tomou ban sem motivo? Você também vai tomar então. Pronto. O cara tá me zoando. Eu falei literalmente que eu tô pra baixo, que eu tô mal, que eu tô zoando, que eu tô perdendo um monte. E o cara, oh, tá zoando por causa de Tetris, kkkk. As pessoas vão ficar tristes por qualquer motivo. Se tem alguma coisa que te deixa pra baixo, você não tem que zoar essa pessoa, se você quer estar em um ambiente positivo pra ela. Eu deixei, eu falei com duas palavras que eu tava mal, que eu não tô bem, que eu ia ver uns mesmos pra tentar me jogar pra cima. Você que vem querer me zoar no meu chat, você vai tomar ban porque eu tenho o poder pra te dar ban aqui. E você não. E você tá tentando me zoar. E eu vou, mano, eu vou te tirar daqui porque eu não te quero aqui, mano. Eu não quero que você venha me zoar no meu chat quando eu tomar um pau no meio do seu cu. Acabou. Principalmente se você é um plebe com Prime, tá ligado? Aí você realmente não tá nem no mesmo nível das outras pessoas e seres humanos comuns. Que aí pelo menos eu tentaria olhar duas vezes pelo seu ponto. Tá. Eu sei que nesse momento quem não sabe do assunto vai ficar se perguntando Mas tio Sam, o que é isso? O que aconteceu? E calma, que obviamente eu vou te explicar. Basicamente o Cellbit ficou bem pistola, como deu pra ver. Porque algum tempo antes dele explodir, ele tinha ficado triste e mal por não tá indo bem num joguinho de Tetris. E então o cara parou de jogar e foi fazer alguns reacts pra aliviar a cabeça, pra desestressar. Até porque eu mesmo ele já tinha dito que não tava muito bem. Que ele tava meio pra baixo. Só que a partir daí, algumas pessoas do chat dele começaram a tentar zombar e zoar o Cellbit por isso. E simplesmente ele ficou pistola. E o resultado foi o vídeo que eu coloquei. E véi, vamos ser sinceros aqui, sem ter medo das consequências, porque é o que eu acho e é o que eu penso. Então se você tem uma opinião diferente e não precisa me cancelar ou ir no Twitter fazer uma thread por isso. É só você comentar aí embaixo o seu ponto e eu vou respeitar demais ele. Assim como eu espero que vocês também respeitem o meu ponto, sabe? É só a minha opinião, saca? Não é uma verdade absoluta nem nada do tipo. Bom, o Cellbit tem sim todo o direito do mundo de ficar mal. E independentemente se o motivo é pesado ou não. Até porque eu vi algumas pessoas julgando o motivo. Sério, eu tava falando se o motivo era plausível ou não pra ele ficar triste ou mal ou coisa do tipo. E de verdade, velho, isso é bem zoado. Porque ninguém tem esse direito de apontar o que faz bem ou o que faz mal. Se a pessoa fica mal ou se fica bem. Sei lá, a pessoa não tem direito. Por sei lá qual motivo seja, ainda assim ninguém tem direito de apontar o que faz uma pessoa bem ou mal. Seja algum joguinho ou algum outro tipo de problema. Se a pessoa fica mal, ela ficou e ponto final. Porém, na minha visão, a maneira que ele falou foi a parte mais zoada disso tudo. Onde deu pra ver que o Cellbit foi absurdamente grosseiro e ignorante. E que pra muita gente aquilo foi como se ele nem se importasse com o público que tava assistindo o cara. E que durante essa explosão ele ainda me solta que o cara que ele baniu é apenas um plebe com Prime. Tipo, what the fuck Cellbit, tudo bem você ficar mal, mas isso não justifica. Tu não pode ficar falando o que tu bem quiser e não ligar pras consequências. Tu falou merda e agora tá lidando, velho. Pô, na minha visão chega a ser até mesmo triste. Porque eu acredito que quando uma pessoa ela dá Prime pra algum streamer. É porque essa pessoa gosta muito do streamer, saca? Como se entre aspas o streamer fosse alguém importante. E daí escutar, ah, mas você é apenas um plebe com Prime. Porra, isso é muito zoado, velho. E eu ficaria muito triste também, numa visão geral, na visão do público. Isso é muito zoado de escutar, saca? E até mesmo de falar. Porra, zoado pra caramba. E isso de fato tá virando um argumento sólido. Pelo fato das próprias pessoas que acompanham a live do Cellbit estarem relatando que o chat vive com medo de falarem algo. E daí acabar tomando o esporro do próprio Cellbit, saca? Dizendo até mesmo que a live às vezes parece até uma ditadura. Que o pessoal fica com medo de falar as coisas. E eu vou ser bem sincero aqui. Eu já ouvi relatos de até mesmo amigos youtubers aqui dentro da plataforma. Que me disseram que uma vez a pessoa tomou ban no chat do Cellbit apenas porque ele fez uma brincadeira. O que confirma que isso já não é novidade assim. Do Cellbit ficar pistola e banir o pessoal. Só que isso não deixa de ser zoado, né? Porque tipo, what the fuck? É o chat, é as pessoas que dão o dinheiro que o cara recebe, sabe? E ainda assim ele faz tipo de merda? Não sei, é meio estranho. Só que ainda assim, nesse caso específico desse vídeo, desse clipe que tá viralizando na internet. E não das outras coisas que já aconteceram. O cara ele não tava bem. Ele tinha dito que ele não tava. E aí vem um cara tentando zombar, zoar. Algo que ele disse que não tava bem e que não eram pra zoar sobre isso. E aí, de novo eu volto a repetir. O Cellbit ele tem todo o direito do mundo de banir o cara. Porque a gente não é obrigado a tá dividindo uma live, o chat. Com alguém que de certa forma tá fazendo mal pra gente, saca? Só que a forma que o Cellbit reagiu, as palavras que ele usou, foi absurdamente grosseiras, velho. E não tem como defender. E o resultado, basicamente é a consequência das palavras que ele usou. Agora as pessoas pegaram o que ele disse e tão usando contra ele. E velho, eu não sei se o Cellbit vai tá vendo esse vídeo. Mas eu quero deixar claro que eu não acho que o cara seja um cara ruim. Só que as vezes o que ele deixa transparecer é a imagem que ele é sim um cara meio arrogante, meio ignorante. E isso com o tempo pode até mesmo virar uma arma contra ele, saca? Por que? Por que esses rages absurdos e usar essas palavras, tá ligado? E de verdade, eu sei bem como é ficar triste uma live. Até porque eu comecei a fazer lives lá no sitezinho roxo, na Twitch. Daí fizeram uma invasão nessa minha live. E começaram a me xingar e falar que eu era um pedó. Vocês devem saber o que é. E isso me deixou muito triste. Pelo simples motivo de pensar na minha família, na minha sobrinha que me assiste. E aí eu comecei a pensar se por algum acaso a minha sobrinha ou a minha família vissem isso, vissem essas pessoas me xingando. O que elas iam achar. Fiquei imaginando minha sobrinha perguntando, tipo, mamãe, e se o tio Gui, que é a maneira que ela me chama, ela perguntar se eu era um pedófilo, saca? E daí eu só comecei a chorar e eu quitei da live. Eu fechei a live e foi isso. Então eu sei bem como é ficar triste e ficar mal durante uma live. Só que nem por isso eu precisei ser tão ignorante, arrogante nesse ponto. Não precisei desmerecer. Não precisei falar que a pessoa era um plebe ou coisa desse tipo. Não precisei chegar a esse ponto. Então, pô, é simples. O cara já faz live há muito tempo e ele já deveria saber que pessoas tentando zombar já é normal, saca? Basicamente ele só tinha que relevar e simplesmente não se importar. Porque infelizmente pessoas querendo nosso mal sempre vai ter na internet. Isso daí é inevitável, saca? E ele agir dessa maneira, basicamente isso aí ia virar uma arma contra ele mesmo. Que de fato virou, né? E eu acho que é isso, velho. Até o momento desse vídeo o Cellbit nem se posicionou, falou algo a respeito. Só que eu espero que ele venha a público e peça desculpas. E que faça essas coisas não se repetir, velho. Porque é muito zoado. De verdade, é zoado pra caraca. Porque eu acho que se isso se repetir, mais palavras ignorantes e desmerecer alguém, com certeza as coisas vão ficar bem zoadas pro lado dele. Ou então não, né? Até porque a fomeza do cara é muito grande e pode acontecer de nem ligarem pra isso. Mas enfim, o que vocês acham sobre tudo isso? Qual é a opinião de vocês sobre isso? E eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o TioSan. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também entendido o que aconteceu. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E também de me seguir nas minhas outras redes sociais. E também de entrar no meu servidor. Dito isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.